E atenção pra você que está assistindo a programação do SBT, preste bem atenção no que foi que aconteceu na cidade de Pedreiras. Nós estamos falando de sequestro relâmpago, meu amigo. É com exclusividade e é nas palavras do Major Ricardo, comandante do 19º Batalhão, que a gente vai ter detalhes desta situação. Nos acompanhe. Ô Major, o que foi que aconteceu aqui na nossa cidade? Bem, boa tarde a todos. Nós estamos aí monitorando aí quadrilhas e vem tentando fazer assalto à banca na nossa região. Nós temos 14 municípios pra tomar de conta e dos 14, 7, se não me engano, possui a agência bancária. Aproximadamente aí uns 40 dias atrás, eu recebi informações do delegado regional, delegado Diego, que eu quero inclusive agradecer a parceria com o delegado, com a Polícia Civil, na pessoa do delegado Diego, que 5 melhantes estavam na área de poção de pedras, no carro descatalizado. Logo em seguida, nós recebemos a informação que 2 melhantes estavam na área de Esperantinópolis, tentando levantar, fazer levantamento das entradas e saídas, das estradas vicinais aí da cidade de Esperantinópolis. Então era um possível assalto à banca naquela região. Então nós mandamos a Força Tática a volante e ficamos com outra equipe de Força Tática. E monitoramos aí todos os destacamentos, somente da Lago da Pedra, onde nós colocamos aí a nossa operação aí de sentinela. Então a quadrilha jogou uma contra-informação para a polícia, fez toda a manobra de que ia fazer assalto numa área da região, mas na verdade era só para tirar a polícia do local estratégico para fazer em outra área, que seria Lago da Pedra. Mas nós reforçamos Lago da Pedra e eles não obtiveram êxito. Chegaram até a entrar no banco pelos fundos, mas não tiveram êxito que quando o alarme acionou a polícia militar já estava ali. Quando a polícia militar chega, alguém, um olheiro, deve estar olhando toda a movimentação da polícia. Isso eles fazem, como fizeram também hoje pela manhã. Então, quando a polícia se deslocou, eles fugiram lá do banco. Atrás do banco Lago da Pedra nós temos um local ermo e um difícil acesso. Então nós não conseguimos prendê-los, mas evitamos o assalto à banca. Então de lá para cá a gente vem monitorando toda a região. Cerca de 20 dias atrás, nós tivemos uma informação que 4 homens fortemente armados teriam entrado dentro da cidade de Pedreiras para fazer um assalto à banco. Mas não conseguiram, não obtiveram êxito, porque as guarnições estavam na rua fazendo abordagem, realizando operações. Nós estamos reforçando aí as cidades nesse período de assalto à banco na região. E aí eles não fizeram porque a polícia estava aí fazendo a sua operação. Ontem nós recebemos informação de um possível assalto, não sabemos aonde. São 14 municípios. Essas informações eu quero informar que são vindas da população, da sociedade, através do nosso serviço de inteligência. De um possível assalto. Então nós fizemos ontem também a Operação Sentinela, que são a operação de reforço da cidade, aonde a polícia estava aí fazendo as abordagens. Agora, eles não fizeram, não tiveram aí, não fizeram como fazem outras cidades que entram logo de frente. A gente chama de cangaço, que já chegam atiando, fazendo, ou então explodindo, porque sabiam que estava reforçado. Então utilizaram uma outra modalidade, outro modo de operação, que se chama o sapatinho, que é sequestrar um gerente ou alguém do banco, para que possa pegar sua família, deixar sequestrado e fazer com que ele volte ao banco e faça o assalto. Quais os detalhes desse sequestro, comandante? Como foi que eles chegaram até a família do gerente do Banco do Brasil? Isso aí são informações que ele já tem, ele já tem. Essas quadrilhas, elas são bem avançadas. Então nós, cerca de três meses atrás, tivemos uma informação, principalmente do gerente do banco, que estava sendo seguido, nós fizemos a operação, nós estávamos fazendo levantamento, e aí cessou, não teve mais. Então quando eles veem que a polícia está em cima, eles recolhem, não é o momento de fazer. Então foi isso que aconteceu com ele. Há uns três meses atrás, dois meses atrás, ele se sentiu incomodado, em ter contato com a polícia, nós fizemos operações. Agora, esse pessoal não é local. Pode ter até uma cela, um apoio, mas o pessoal geralmente é de fora. Então nós não conseguimos identificar. Então ontem, quando ele estava entrando na sua residência, quando ele foi entrar, que abriu o portão, por isso que é importante, a gente antes de entrar, prestar bastante atenção, quando for entrar em garagem, Muitas vezes a gente abre o portão automático, e só olha para frente, e não olha para trás, aí a pessoa invade a casa, entra. E esses dois milhares entraram, fizeram de refém lá eles, até três horas da manhã, e levaram para o cativeiro aqui, para o povoado. Então eles abandonaram, trouxeram o veículo de volta, entregaram o veículo para o... levaram o veículo do gerente, e depois trouxeram o veículo. Estavam no Matagal, não é verdade? Exatamente. O que fez com que a gente fechasse o cerco? Nós recebemos a informação pela manhã, entramos aqui em contato com a guarnição, a polícia estava na rua, a operação, inclusive fotos, que foram tiradas as operações, atizadas três, quatro horas da manhã. Agora uma situação como essa, não tem como identificar, dentro da própria casa, eles entraram na casa, pegaram, botaram dentro do carro deles, saíram sem nenhuma suspeita. E é cidadão de bem, quem não conhece o carro do Itaci? Cidadão de bem, não se imaginou. Então, 18 quilômetros eles andaram no veículo. A gente notou 18 quilômetros, eles andaram no veículo. E quando recebemos a informação, nós viemos aqui para o comando da polícia, abrimos o Google Maps, e com o Google Maps, nós traçamos aí um raio de nove quilômetros. Bom, se eles andaram 18, nove para ir, nove para voltar. Ou então rodaram para o leito. Então nós pegamos um raio de nove quilômetros, e colocamos as viaturas da Polícia Militar de forma estratégica e recebendo informações. Com certeza, eles viram a movimentação das duas instituições, da Polícia Militar e da Polícia Civil, e viram que as viaturas se aproximaram do local aí de possível acesso, do local do cativeiro. Então eles liberaram ela, disse que não tinha como fazer mais nada. Eles estavam somente com quem? Eles estavam, eram três. Eles não tinham veículos, tinham motocicleta. Liberaram ela. Primeiro foi dois, e um que estava esperando. No caso ela é quem? A esposa e a filha. Foram dois que foram sequestrados. A esposa e a filha menor de idade. Então nós recebemos três informações de possíveis locais. E nesse aí do povoado Eira, graças a Deus, com a ajuda de Deus, é claro, e da comunidade, nós recebemos essa informação do morador local, que passou para a Polícia Militar, e nós conseguimos deslocar até o local, e localizamos ela, e fomos até o cativeiro. Lá encontramos, lá no cativeiro, um cobertor no chão, onde elas passaram a noite. Elas foram agredidas? Não, não. Tiveram algum tipo de situação constrangedora, alguma coisa do tipo? Não, não. Não foram agredidas, graças a Deus. Eles viram a movimentação da polícia, também para não chamar a atenção. Agora informa a comunidade que esses mandidos, cada vez que passam, eles ficam mudando a modalidade. Se não entra, não tem como fazer, no vapor, que a gente chama, na linguagem, de botar em cima, eles fazem de outra forma, e uma dessas formas é essa. Mas, graças a Deus, não houve nada com as vítimas, as vítimas estão sem salva, nós já apresentamos a delegacia de polícia, agora fica a cargo da polícia judiciária, que vai fazer o levantamento, que vai fazer toda a investigação, e nós acreditamos aqui no brilhante trabalho do nosso delegado e da nossa polícia judiciária, mas não houve o assalto, não levaram nada do banco, e também as vítimas foram liberadas, não aconteceu nada grave. Agora, é claro, ficou o trauma, ficou a situação, a questão psicológica. Então, já orientamos eles, trouxemos para o quartel da polícia, entramos em contato com a prefeitura municipal para trazer aqui uma ambulância, vieram aqui médicos, enfermeiros, olharam eles, está tudo bem, de preliminar, e aí agora, estão na delegacia de polícia com o delegado de polícia.